Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e o reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Aqui Ô Gil, 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 Gil Oi, oi, oi Quantos peixes, né? Lindo! São muitos peixes, Cris Você sabe me dizer quantas peixes de peixes existem no mundo? Ah, boa pergunta Eu sei que são muitas Uma média de 26 mil espécies a cada dia se descobre mais, viu? Sabe que eu andei pesquisando algumas curiosidades sobre os peixes? Que interessante Ah, eu também andei pesquisando, Cris Legal Antes eu quero lhe fazer uma pergunta Ah, de novo, é Tudo bem, manda E depois será minha vez de perguntar, viu? Tudo bem, ok Mas tudo tem o que está dentro do nosso tema aqui, que é hoje, são peixes Então, a gente vai falar só sobre peixes Não é sobre peixes que estamos falando? É sobre peixes Pergunta, vai, pergunta Ali, ó Bom, são tantos peixes que é praticamente impossível conhecer todas as espécies, sabia? Ah, concordo com você, Cris Mas agora faça a sua pergunta, você está enrolando Que pergunta você tem que fazer? Faça Você acha como que o peixe dorme? Ah, como que o peixe dorme? É Ih, que pergunta, hein? É, mas eu falei que não é difícil Não, é uma pergunta interessante O que você acha? Como que o peixe dorme? Ele dorme ou não dorme? Bom, eu acho que ele dorme, sei lá, eu não lembro de ter pesquisado sobre isso Mas eu acho que dorme, Cris Será? É, eu acho que dorme Ah, já já eu falo qual é a resposta Ah, como assim? Tem que falar agora O peixe, agora eu tenho que fazer uma pergunta pra você então O peixe morre afogado ou não? Sim O peixe morre afogado? Acho que sim É, eu sabia Não, eu acho que sim O peixe morre afogado? Sim ou não? Eu também Ó, eu sabia Que pergunta estranha É Então, fica aí com a gente que já já a gente volta com a resposta Tá bom É, já voltamos O peixe morre afogado ou não? É Morre Ah, limpei bem os ouvidos porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Então vamos lá Ah, edição Por gentileza, solta o som pra gente Ah, vamos ouvir novamente? Ah, ah, muito bem Ah, vamos para a resposta Ah, que barulho é esse? É o som do leão Se você falou leão Acertou Eu sou fã do leão Se ele arrumar a juba dele Fica igual o meu topete Bom, pode ficar bem parecido comigo Você não acha? Ah, 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 ah Ele é fera Ele é demais Quem sabe imitar o leão? Você aí sabe imitar o leão? Ah, 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 ah Olá, começa agora Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje são Bia e Nick Hoje eu tenho certeza que o programa está sensacional Hiper, mega, ultra legal Porque a disputa vai começar agora E o tema de hoje é Curiosidade Bíblica Ou melhor, curiosidades bíblicas Boa! Vou ganhar esse prêmio Meninas Meninas Ah, 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 ah Eu também vou É, vou mesmo E como fica, ah? Meninas 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 Minha torcida está mais animada que a sua Meninas 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 Muito bem, muito bem Vamos começar então o nosso desafio de hoje Todos preparados? Quem começa respondendo é você, Nick Atenção para a pergunta Quem foi ressuscitado após já estar morto há quatro dias? Alternativa A, Moisés B, Elias Alternativa C, Lázaro Alternativa D, Jesus Valendo! É fácil, super fácil Facinho, facinho Alternativa C, Lázaro Será que é tão fácil mesmo? Painel A resposta do Nick está E Exata! Muito bem, Nick Conto para você nosso placar Placar Nick 1, dia 0 Bia, lá vai a sua pergunta Em que lugar Deus confundiu a linguagem das pessoas? Alternativa A, foi em Jerusalém? Alternativa B, Babel Alternativa C, Campinas Alternativa D, Monte Carmelo Valendo! Muito bem, Gil Fácil, super fácil Facinho, facinho É, você está me imitando, né? É que eu gostei disso Ai, eu imitei você Posso? É, tudo bem, pode Ah, tá Então eu vou de alternativa B, Bel E a sua resposta está exata! Conto para você, Bia É, a Bia mandou muito bem Mas agora é a final desse desafio E quem responde a última pergunta é você, Nick Se você acertar, vence E se errar, ninguém vence Fica empatado, tá bom? Aí os dois ganham O Nick e a Bia Que daí que tem empatado Entendeu, né? Sim! Ah, que coisa Engraçadinhos vocês, hein? Me deram um susto com esse sim Nick Um homem pequeno Subiu na árvore Para ver o resumo foi Alternativa A foi Zaqueu Alternativa B foi Nicodemos Alternativa C foi Arimatéia Alternativa B foi o Pedro Simples Vou escolher a alternativa A Zaqueu E Direto e reto esse Nick A sua resposta está E, E Exata! Uhul! Conto para você, Nick Placar de hoje, Nick 2 Dia 1 Nick O nosso vencedor de hoje Recebe o prêmio Aprender é Legal Já vou dizer Que o prêmio é surpresa Pode ser algo estranho Ou Muito legal Preparado para receber Vamos lá! O prêmio de hoje De hoje Da pessoa que venceu Que foi o Nick É claro Deixa eu pegar aqui Ah! 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 É um livro gigante Parabéns! Muito obrigado! Que legal! Leia até o final, viu? É! Eu vou ali chorar um pouco Ah, Nick Não precisa Volta aqui Parabéns aos nossos amiguinhos de hoje Que participaram E a você Que também brincou com a gente Do Aprender é Legal Gostou? Ó! Eu gostei Gostou? Sim ou não? Mais ou menos? Bastante? Então tá bom Então até o nosso próximo Aprender é Legal Tchau pessoal E nunca é demais lembrar que Aprender é Legal Aprender é Legal Aqui Aprender é Legal Aprender é Legal No episódio anterior Os alunos receberam a visita De um convidado especial Para falar sobre a sua profissão E João fez uma pergunta inusitada Para o convidado Que é o Tom Que pergunta foi essa? Começa agora As Aventuras de Bia e João E então, seu Tom Você gosta da professora Tina? Ah, sim Claro que eu gosto É Eu gosto de todas as pessoas Que são legais comigo Bom Agora vamos ouvir o Tom Falando sobre a profissão dele Crianças É Eu fiz faculdade de jornalismo Depois Fiz faculdade de arte cênica Teatro E comecei a trabalhar como ator Até conseguir um emprego De apresentador Na TV Novo Tempo É Agora vamos agradecer A presença do Tom E desejar que ele volte Mais vezes Crianças Vocês foram ótimas Vocês foram ótimas É Todas vocês É Tchau, seu Tom Oi, professora Tina Hoje resolvi caminhar neste parque Que bom Que bom Posso te fazer companhia? Sim, claro Pois é Eu não costumo caminhar muito nos parques Eu faço academia Entendo Mas estar em meio à natureza É muito bom Tem razão Eu quero te agradecer Mais uma vez Pelo convite De falar sobre a minha profissão Para a sua turma As crianças foram ótimas É É Eu quero te pedir desculpas Pelas crianças Elas são tão imprevisíveis Elas falam coisas que Nos fazem pensar E muitas vezes Nos tiram até do sério A gente aprende muito com elas Então, João O que você tem para me contar? É É Ô, Bia O Tom foi Foi na minha sala Lá na escola Que legal E o que ele foi fazer lá? É Ele foi falar sobre a profissão dele É verdade Ontem foi o dia Das profissões É Bia Eu fiz uma pergunta para o Tom E o que você perguntou? É Se ele gosta da professora Tina Ai, João Eu não acredito que você fez isso É, fiz E ele disse que gosta dela E de todos que tratam ele bem Viu? É isso Bia Eu acho que ele mentiu Chega desse assunto, João Isso não é coisa de criança Continua no próximo episódio Que legal, Cris A minha revista Divertir e instruir é sensacional Eu trouxe a minha até para o fundo do mar Muito legal E você pode ter a sua agora mesmo Peça para o papai e para a mamãe É de graça Ó, entra em contato aqui Tá vendo as informações aqui para você pedir a sua? Divertir e instruir? Uma maneira divertida de aprender a palavra de Deus Eu vou aprender e vou ser feliz No planeta Gil e Cris